bom dia boa tarde boa noite o reficheirista aí do brasil américa latina é o roberto da estátua está falando eu estou aqui com um fujitsu ok um não tem vários aqui ok que eu estou testando aqui é o lugar onde eu testo as minhas placas certo é o lugar onde eu testo as placas e os ar-condicionados aqui as placas aqui são para consertar ok ainda e essas aqui já estão boas esse aqui eu já fechei eu já fechei esse ar está funcionando está congelando ali mas é porque começou inicial agora eu já fechei essa placa já consertei essas duas aqui estão consertadas tá a interna também estava pifada dessa máquina aí é uma outra fugitiz o cara trouxe só interna já está funcionando já liguei junto com esse casal com a outra externa aqui ok está funcionando está gelando e é isso aí é se você tem interesse em aprender a consertar essa tecnologia inverte tá é só entrar no nosso e-mail manda um e-mail para nós gente tem curso tá bom e os nossos cursos é assim eu eu seleciono bem os vídeos todas as placas eu faço vídeo de todas as placas e mando para os alunos através de um face secreto nós estamos criando um outro módulo agora de enviar vídeos ok tá bom tá bom e tá aí gente vocês quiserem aprender é consertar as placas invertem é uma oportunidade de vocês aprenderem aí eu trabalho com todas as marcas a lg carrier a samsung fugit tá bom e o nosso curso é curso centro até que arroba hotmail.com tá bom curso centro até que arroba hotmail.com manda um alô pra nós aí e se você tiver interessado em aprender a consertar essa tecnologia é muito simples muito fácil não tem segredo nenhum em relação a componentes eu adquiri todos os componentes que necessário para conceito dessas placas aí tá bom já com vários já com vários você vê que essa placa mesmo aqui ela é usada o smd ok difícil de encontrar mas aqui eu já fiz um já coloquei uns resistores tá aí tá vendo diferença pra substituir tá aí placa funcionando a máquina funcionando é só entregar para o cliente tá bom vocês quiserem aprender essa tecnologia tá funcionando aprender a consertar essas placas é só entrar no nosso e-mail e você vai aprender a consertar esses ar condicionados aí ok muito simples e muito fácil tá não tem segredo aqui é onde eu testo aqui é onde eu testo somente as placas tá eu conserto as placas no laboratório lá dentro e venho pra cá lugar mais espaçoso e testo todas as placas que tem que ser testada testo elas e já deixo funcionando aqui durante duas horas mais ou menos filmo elas filmo elas filmo cada um delas o conserto e filmo elas funcionando essa placa que já foi feito o vídeo dela para os alunos já foi feito e tá aí funcionando perfeito vou deixar ela funcionando por umas duas horas vou calibrar o gás dela agora e vou mandar mandar pro cliente já tá bom essa aqui já está funcionando essa máquina e vou testar essas outras duas agora e consertar essas cinco que tá aqui ainda hoje daqui a pouquinho elas estão prontas e já vou testar também agora a pouco tá é muito rápido beleza então saí é alunos aí os alunos o pessoal do youtube se quiser é fazer o curso conosco aproveitem tá bom aproveitem porque eu tenho falado que eu vou parar e vou parar mesmo tá bom ok e aproveite aí se você quiser fazer o curso conosco está aí a oportunidade de você aprender a consertar placas inverte tecnologia inverte tá bom não é difícil é fácil muito fácil de consertar é eu ensino você a testar os componentes a testar todos os componentes da placa passo a passo tá bom tô fazendo vídeos todos novos câmara fixa em hd tá bom tá aí gente a oportunidade de você ganhar um dinheirinho aí um bom dinheiro em consertos de placas inverte e convencionais tá bom aos amigos do youtube aí um grande abraço é se você quiser nos ligue ou nos comunique tá o nosso manda um e-mail pra nós é curso centrotec arroba hotmail.com tá bom um abraço a todos vocês aí ok